E aí, pipoqueiro, tá de olho em alguma gatinha da faculdade, né? Nada, eu tô precisando estudar. Olha que eu posso te dar a chance de ganhar uma bolsa de estudos. Serve? Claro que serve! A Telecena tem tantos prêmios que certamente um deles serve pra você. Tem bolsas de estudo pra você crescer na vida e ainda casa, carro, apartamento, pagamento de aluguel e um ano de salário extra de 6 mil reais por mês. Telecena de São João, compre já a sua!